Esta moda diz que é brava 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 Bravo o meu banho eu envi Cantando manso Cantando manso eu envi Cantando manso Parabéns mansamente Parabéns mansamente Hoje como estava há muito bom tempo Um solinho aí a brilhar que é uma maravilha Damos um salto até ao mato Aqui junto ao tentadero da Florestal Encontramos o Tiago Pereira, o Fábio, o Emmanuel Souza Enfim está aqui a equipa quase completa Para já como é que começa a época Fábio? Começou bom, tivemos logo uma corrida no dia 1 de Mai E viemos há duas semanas da Graciosa também fomos lá com uma corrida Correu bom Agora está um pouco meio parado Temos a San Juanina saída? Agora a San Juanina Temos agora no dia 26 um touro na Um guiais puro na Feteira E no dia 27 no Lamarim também para a San Juanina Houve já algum PUR que vocês estivessem estudiado este ano? Não, é o primeiro É o primeiro agora no dia 26 Vão ver qual é que vai ser a reação dele e pronto Vamos a ver, vamos a ver Não há carta fechada Vocês, portanto, há poucos dias decidiram ampliar, digamos assim, o vosso património No sentido de ter mais área para o Guado Bravo Aqui junto ao tentadero da Florestal são à volta de 240 alqueiros de terra O que é que vamos fazer? Portanto, já estão agora a arranjar os portões Como se costuma dizer, meter isso à vossa maneira O que é que, qual é o Guado? Vão ter vacas bravas? Vão ter os touros daqui? O que é que pensam fazer? A gente vai tentar trazer para cá Não sei se vai ser o afetivo todo Mas há uma parte das vacas daqui para cima E os touros também vão vir agora para o final da época Em princípio é que vêm para cá Os touros para Correu e vêm para aqui E os guichos também talvez vai a se trazer para cá os guichos PURs É assim Vocês neste momento no total, portanto, terendo os PURs Estão com quantos touros para irem à corda? São os PURs, temos 12 touros Com os PURs? 6 guichos puros À volta de 18 até mesmo assim E vacas, vocês estão com quantas? Ah, para o outro dia tivemos a tração Tinha a roda de 55 vacas Já tem umas guichas que ainda não parirem Mas é a roda disso Tem crias aí com 2 anos? 2 anos? Tenho crias com 2 anos Tenho umas para a ferra Tem o guado para a ferra E as crias mais novas vão para aí agora Vocês vão ferrar quando? A gente não sabe A gente está ou se calhar ferra agora no fim do ano deste ano Ou então vamos ferrar para o ano para abril A gente ainda não sabe A gente vai ver O guado tinha uns bezerros que não estavam muito fortes Por isso não ferramos em abril Se eu estiver agora melhor para outubro talvez A gente se calhar ferra em outubro Se não vai ser para abril do ano para o ano Quando nós íamos lá ao vosso tentador que é mesmo assim E falamos nisso diversas vezes Falou-se mesmo de ter pai e pessoas mais idosas que por lá estavam Na necessidade de vocês terem O guado era bom Mas na necessidade de vocês terem uma maior área de terreno De forma que os toros para as pessoas perceberem bem Que pudessem andar mais e suficitar mais E criarem mais músculo É claro que isso faz diferença Faz alguma diferença A gente estava ali um bocado muito fechados Tinha muito guado ali Tinha no pico de vim também uns coisos e coisas Mas a maior parte do guado estava ali Como vocês viram Aqui não era grande Era uma coisa pequena Mas olha foi naquilo que a gente começou Também nunca pensamos E começaram bem que é mesmo assim Nunca pensamos em crescer Como crescemos até agora Vamos a ver o que é que isso dá Agora está assim Daqui a uns termos na cessar Vamos a ver Mas o guado Às vezes uns dizem Ah porque o guado limbiás chega a ver pessoas E que Isso para mim não tem nada a ver Aquele que é bravo é bravo e acabou Veja pessoas que não veja Isso para mim não tem influência Esteja num espaço mais pequeno ou meio É bravo é bravo Aquele que tem alguma coisa dentro de si para dar Dá O que não estão depois é a mão de si próprio Cada dia que passa sempre a aprender É verdade sempre a aprender Cada dia sempre a aprender E que os mais velhos a gente aprenda alguma coisa Vai se perguntando onde é este Vai se perguntando naquele Vai se ouvindo e calão Sei que o doutor Zé Paulo portanto anda na vossa ganaderia Na do seu Da casa agrícola Na casa agrícola No Humberto Filipe Tem sido um trabalho extremamente positivo Epá a gente aqui Aquilo foi uma pessoa que chegou a nossa casa Que ajudou muito mesmo Mas mesmo muita gente Uma pessoa com Epá com novas ideias Com novas coisas dessa parte de examinações Transversões de embriões Fomos a primeira ganaderia portuguesa A fazer transversão de embrião E se calhar nasci mesmo em Espanha Já teve algumas Em gado bravo Em gado bravo Em gado bravo É verdade Exatamente Sim Foi com a ajuda do doutor Zé Paulo É claro E o doutor professor Moroira também Da universidade Ele já está com vocês há quantos anos? Zé Paulo O Zé Paulo quando começou a ser veterinário Começou no Eduardo Parreira Talvez fomos os primeiros clientes dele E depois é claro Foi andando Mas não tinha gado bravo Ou se tinha Tinha pouco E depois quando Agora quando começou E com essa coisa mais ao certo Neste momento Já tem touros na estrada Que foram inseminados por ele Ou ainda não? Ainda não Só para o ONU Para o ONU Já tem dois gêmeos Dois gêmeos Filhos de 58 e deus Que foi da Exatamente O que é que vocês vão fazer A divisão aqui Vão meter por exemplo Vacas para um lado Isto como é que funciona A nível de ganaderia Ou não vai se caso muito concreto Isto é assim Roberto A gente disse Mas agora chegamos aqui O guado também vem se não A acusar a gente Que é assim mesmo Mas a gente está a pensar Estão os touros aqui para fora E as vacas para dentro Ali para aquele guado No inverno Acaba por ser um quartaz turístico O guado bravo aqui A beira-me da estrada É para pois isso aqui é um lugar Eu sei que vocês não andam pronto Isto interessa e não interessa Claro Pronto O turismo vê e pronto A gente gosta E é claro Que essa gente vem de fora E gosta de ver isso E isto pronto Está aqui num lugar muito bem situado Está praticamente no meio da ilha Exatamente Apanha aqui Pessoas de várias freguesias Que têm que passar por aqui Prontos E é claro que as pessoas vêm e parem E a gente tem gosto nisso Acaba por ser a mantra da vossa ganaderia Claro Que é a ganaderia Francisco Pereira Que é mesmo assim FB Da freguesia da feteira Exatamente A freguesia da minha avó Como eu costumo todas as vezes Que falo da feteira é A gente com uma certa idade Começa a repetir as coisas muitas vezes Que é mesmo assim Olhe um grande abraço para vocês Felicidades e corra tudo bem Igualmente para o teu brigadinho Haja saúde Que o que é preciso Obrigado Para já muito bom dia São Francisco Bom dia Da ganaderia Francisco Pereira Da freguesia da feteira Até a rainha E da ilha terceira Portanto são as três rainhas Estava há pouco a perguntar ali ao Fábio São à volta de 200 200 e tal alqueiros O que é que isto vai contribuir Para a evolução do gado bravo da sua ganaderia? Portanto mais exatamente são 240 alqueiros É o que ele disse Exatamente Nós onde estávamos já estava muito apertado Estávamos a ter alguma dificuldade Especialmente no inverno De verão é muito bom mas de inverno é mais É complicado E lá em baixo a alimentação era tudo aquilo que se punha Porque não havia nada do chão Aqui vai permitir que a gente aumente talvez o efetivo E os animais também em termos ambientais Estejam muito melhor do que estavam lá em baixo Era isso Foi um ponto que nós não referimos Foi realmente a questão da alimentação Não tocamos neste ponto É uma alimentação completamente diferente Devido ao espaço agora que vão utilizar aqui em cima? Sim porque eles vão utilizar muito a pastagem natural Exatamente Enquanto que lá em baixo a alimentação deles era tudo à base de selhagem Selhagem de erva e selhagem de milho Exatamente Se bem que todas essas selhagens eram com produtos nossos Nós não comprávamos nada para pôr o gado buraco Mas nunca será a mesma coisa que alternar a selhagem com a pastagem natural? Sim, a selhagem vai ter que ser sempre adicionada Especialmente em terminadas épocas do ano No inverno, início de primavera Em que este aqui em cima Depois com o clima mais frio A erva vai se desenvolver muito bem Era isso que eu ia perguntar A quantidade de área permite poupar uma zona e depois passar o gado para a outra zona Que é mesmo assim Exatamente Como é que começa a época de 2019 na Grandaria do Sr. Francisco? Olha, começou logo no dia 1 de Maio com uma corrida em São Tavaro Que por acaso até nos correu vai Amanhã vamos ter um touro Amanhã 9 na quarta-feira vamos ter um touro de puro na feteira Na quinta-feira vamos ter mais um touro no desterro No desterro E depois só vamos ter corridas no mês de julho Juro e Agosto O que é que esperam? Com o som daquilo que tem visto do puro que vai ser estreado agora na feteira O que é que espera deste touro? Bom, nós temos muita esperança dos puros deste ano São 6 touros puros São todos filhos do célo 77 do Humberto Filipe E temos esperança que pelo menos um deles seja um touro para a estrela Ou que saia bem pelo menos que é um Em 6 a 1 já ficaríamos bastante satisfeitos Pensa num futuro começar já a usar sementais da sua própria ganaderia Ou ainda não para já? Sim, vamos, portanto, esses touros que vão ser este ano Vamos ver se tem um já que seja para sementar Para sementar Menos um Dos outros que nós temos Há um ou dois que podem vir a ser sementares Vamos ver Vamos corrê-los ainda este ano E vamos ver como é que eles se comportam O ano passado estiveram mais ou menos bem Vamos ver este ano Este ano se o comportamento for igual A gente vamos por... Cada dia é um dia Cada mês é um mês E vai sentando devagarinho Não é, Sr. Francisco? É isso mesmo Um grande abraço E muita, muita sorte para vocês Está bem? Muito obrigado 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 Bom, acabou de sementaren Então por aí Obrigado É bom Com nunca 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 Tchau, tchau.